Tem algumas situações, e aí vocês escolhem se vocês acham misericórdia ou ai que tudo. Ai que tudo é melhor, né? Tá, vamos lá. Conseguir chegar cedo e ficar na grade, mas na hora do show ficar com vontade de ir no banheiro. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia? Ah, mas ai que tudo, né? Mas eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que, tipo, se ela tá no meio do réveillon, aí quando a gente vê, começa a descer uma aguinha pela perna. Ela faz, tipo, no meio da festa, em pé. Faz na roupa mesmo? É, mas não tem muito o que fazer nessa hora, vai perder o lugar? É isso, segura. Ou então faz. Faz na roupa mesmo? Vai de fralda. Ah, gente. Vai de fralda. Porque eu já fiz. Quando vê a Anacapundinha inchada, já sabe, né? Eu não, amiga, eu fiquei 43 horas segurando xixi, eu fico quando precisar. Mas no carnaval, eles meio que distribuem um absorvente grande, assim, sabe? Pra você poder fazer xixi ali, entendeu? No meio do bloco. O carnaval. Quem distribui? O governo. É sério. No carnaval de São Paulo, pelo menos. A boa deu uma pensadinha. Não, eu juro pra vocês, gente. É tipo uma fraldinha, sabe? Sério? É sério. Não é uma fralda. É tipo um quadrado desse, sabe? É tipo um funilzinho, né? Não, é um quadrado desse. Aí, geralmente, o homem faz o quê? Faz um furinho, coloca o negocinho dele lá, entendeu? E aí faz assim. Aí, tipo, já que tá, aí tá assim e faz xixi. Nós, mulheres, nós fazemos diferente, tá? A gente já coloca mesmo, entendeu? E fica ali. Porque, tipo, carnaval, gente, a pessoa geralmente bebe muito, sabe? Eu acho que você tá meio fanfic. Gente, comenta aqui, é sério. Não parece ser um pouco de fanfic? Eu senti. Não é fanfic. É que vocês não saem, né? Vocês não são do povo, sabe? Ah, você é, né? Eu sou. Hoje você vai lá pra frente ver a Dona Lipa, né? Não, porque eu tenho camarógio. Quando eu não tenho camarógio, eu sou do povo, entendeu, gente? Mas isso existe mesmo, tá? Não tem por que inventar, não. Bom, misericórdia ou é que tudo, encontrar o crush no meio do Rock in Rio? Ai, que tudo. Ai, que tudo, que delícia. É, ai, que tudo. É hora certa, é. Não, sabe por que crush não é namorado? É, eu também acho. Pode ser uma maldição, não uma vez. Exatamente. Você perde a oportunidade de estar conhecendo outras pessoas. E a Ana já viu muito crush beijar a outra na frente dela. Ah, tem visto. Ah, claro que não, gente. Ah, nunca viu, não? Não. Nunca nenhum crush beijou na sua frente? Não. Não, é claro, Ana. Você era bonita quando você era? Não. Então, pronto, beijou. Mas eu não tinha crush, amiga. Eu beijava e depois eu beijava outros. Se ela viu, desvirou o crush na hora. Ela olhou e falou, sinto mais nada. Essa é a minha vida até os 18 anos, gente. Eu, hein? Até o cumpre, né? Tá, era só. Aorosa, não. Coisa. Mentira dela. Então, ai que tudo. Ai que tudo. Aparecer no telão bem na hora que você não sabe a letra da música. Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. É horrível, né? Misericórdia. Ai, eu começo a mandar uma ABCDFG. Eu acho horrível. É só falar hambúrguer. Hambúrguer, 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 hambúrguer. Sério, eu falava ABCDFG, agora eu vou pra hambúrguer também. Hambúrguer, hambúrguer. Fica só mexendo a boca. É, ABCDFG, hambúrguer, hambúrguer. E meio sorrisinho, assim. Ai, a câmera vê que você não sabe a letra, eles já saem na hora, né? De quem tá viajando, geralmente. É climão. É climão. O que você acha, Blô? Misericórdia ou é que tudo? Ah, eu acho misericórdia também, né, gente? Mas é que assim, vocês estão acostumados a estar lá embaixo. Eu tô acostumada a estar lá em cima. Aham. Tá. Encontrar alguém com um look exatamente igual ao seu. Ah, eu não ligo. Ah, misericórdia. Ah, misericórdia. Eu também não gosto, não. Mas qual a probabilidade de alguém estar com um look igual ao seu, amiga? Não, não tem. Agora, o seu que é blusinha branca, tem. Não. Essa blusinha branca... O seu que é mais básico é mais possível. É, a sua é mais possível. Mudando assim. Eu achei que a gente era amiga. Não, a gente é amiga, mas a verdade seja dita. Blusinha regata branca de sete. Regata. É um corsé. Sim, sim. Corsé. A Nicole tem problema com o look, né, Nicole? Também... Sim. Já foi de sereia pra festa da Anitta. Nossa, né? O que você tinha na cabeça nesse dia, amiga? Não, o pior é que eu ia levar o pof de Nemo. Você tem noção, ele foi sal. E ele de Nemo? Não, eu ia levar. Eu tava brigando com o bof, que tinha que mandar fazer o look dele, ele indeciso. Eu falei, gente, mas tem que fazer... Eu vou de sereia, você vai de Nemo. Tem que fazer um negocinho pra tu ir. Ainda queria de casal. Não, porque ele foi sal, que tinha um jogo do time dele lá. E aí, não, é final do jogo, eu quero pro estádio, não sei o que. Ai, por favor. Eu falei, ai, tá bom, então vai pro estádio. Ai, fui de sereia. Sereia, senhor. A Anitta Maldonha, na hora, quando você chegou aí, você viu todo mundo normal e você de sereia. Na hora, foi um choque, porque eu olhei, assim, o primeiro que eu vi foi, tipo, Angélica, Luciano Huck, Angélica com uma camisa de seda. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Ai, eu olhei... Que ser do mar é esse? É, eu falei, é, daqui a pouco eu olhei, comecei a ver que estava todo mundo de roupa, falei, gente, como assim? Só que aí, a Anitta é ótima anfitriã, sempre, ela sempre recebe muito bem, fiquei super confortável. É, porque eu estava, nossa senhora, eu queria agatinhar, comecei a puxar a tela da roupa pra dar nó, pra fingir que era um vestido. Ai, que louco, magia. Mas não deu certo, porque o vídeo que eu vi, você ficou lá e todo mundo tirando foto sua. Foi meio no cantinho, eu queria ficar coendada lá, mas não deu. E aí, eu fiquei olhando, naquela época, quando começou esse negócio de vegano, vegano, e aí, fizeram uma mesa de doce vegano, assim, a mesa era uma coisa absurda, era a coisa mais linda. Só que a mesa ficava, assim, da reta do palco, pra trás, e tipo, e estava todo mundo na pista. Eu falei, assim, fiquei desejando aquela mesa, fui embora arrasada por causa dos doces. Você não comeu? Não, e a coragem de... Você ficou com vergonha? Ah, não acredito, Nicole. Atravessada de seriona, né? Não dava, amiga. Imagina, amiga, ligo fôr. Mas, amiga, você já estava assim, zoada por todo mundo, já atravessada de sereia, era de menos. Bom, não fala assim, amiga. Eu pensei até a falar que eu tinha sido contratada, você podia. Foi meet and meet. Anitta pediu, né, falar assim, sabe? Anitta pediu, é, me chamou de... Presença VIP. Presença VIP. Ó, se perder do grupo dos amigos e ter que assistir a um show sozinho. Ah, tudo bem, né? Ah, eu vou embora, não consigo ficar. Ah, depende das amizades aí e tudo. Eu vou pra casa do velho? Que isso, gente, vocês não estavam indo sozinhas? Não. Perdeu do grupo, você volta? Eu uso muito. Você foi muito namoradeira a vida inteira ou você ficou solteira? Sim, fui namoradeira. Ah, eu fui de todo um povo. A Ana é solteira. Porque geralmente as pessoas que não gostam de ficar sozinhas nunca ficam solteiras, né? Mentira! Que tem disso? Será que é isso, então? É. Faz sentido. Eu não ligo de ficar sozinha, eu sou muito tranquila, eu faço tudo sozinha que precisar. Eu sempre fiquei solteira. Olha, já deu um lacre aqui no programa. É sério. Mas amiga, tipo assim, no show, vocês conseguem ficar no meio do show sozinhas? Eu não consigo. Nasci sozinha? Olha! Gente, você não viu noti... Nossa, não trata a mamãe convidada, não, tá? O quê? Eu, hein? Que coisa? Você é doida, né? Você não tratei mal, o que eu fiz? Você tratou assim, nasci sozinha, desdainhando, não trata a mamãe convidada, não. Não, que desdainhando? Ela perguntou, você não liga? Eu falei, ah, nasci sozinha. Vou morrer sozinha. Não foi assim, não. Você viu o tom que ela usou. Nasci sozinha, você falou assim, tá? Mas aqui, saiu uma notícia da Ana, que ela foi lá pra... Mas é sério. Ela foi lá pra... Você foi pra onde que você encontrou o fã e ficou com fã, gente, alugando fã? Um fã pediu pra tirar uma foto com ela, uma simples foto. Ana, posso tirar uma foto com você? Posso. Aí foi, ela ficou com fã lá no show inteiro. Já virou uma ficada, já. Foi em Madri, né? Mas foi um fã que você ficou com ele, não foi? Não, ele pediu pra tirar foto, ele... Aí eu falei assim, fala aí que ele tava lá em Madri há um mês. Falei assim, fala aí uma balada legal pra ir. Ele falou o nome da balada, eu falei, tá bom, vou pra lá hoje. Aí quando eu cheguei na balada, ele tava lá. Aí ele, meu Deus, você veio? Eu falei, vim. Aí ele ficou na balada comigo e com os meus amigos. Aí a gente ficou curtindo lá na balada, né? A notícia que eu vi não foi essa, não, tá? A Ana tava sem amigos, que os amigos deram um perdido nela. Que louca, gente. E ela encontrou... Aí sabe, né? Quando a pessoa vai encontrar alguém, fica ali alugando. Eu tenho imagens. Eu tenho imagens. Eu fui o que eu vi, eu juro pra vocês. Ele era brasileiro na Espanha? Brasileiro. Na Espanha. Olha, ela arrumou um bofe até ir lá em Madrigal. Não, não era ele, não. Não, não era esse, não. Esse aí era gay. Não, ele era gay. Eu peguei um suíço esse dia, muito gato. O problema da Ana é que tipo, os gays lá tudo alugam, amigazagem, não sei o quê. Aí encontrou o boy de Madri lá espanhol. Não, foi suíço. E aí foi ficar com o suíço, aí foi ficar com o boy. Então o espanhol era gay. Mentira, gay ficou comigo. Largou a gaysinha assim. Não, eu botei o suíço pra dar um selinho na gay. E não fiz, você não ficou com nenhum. Peguei o suíço. Ah, o suíço. Lindo, inclusive. Cadê meu celular pra mostrar a foto pra vocês? Ai, meu Deus do céu. Não sei nem falar o nome dele. Ai, eu quero que nem te responde mais. E ele tá na Suíça agora, você nem fala mais com ele agora. Não. Com fã, não. Mas ele é médico. Com suíço, sim. Ele é médico, fofo. Médio na Suíça, a aposentadoria é boa, hein? A sua aposentadoria em euro. Tu já passou por uma situação assim? O quê? Igual da Ana Clara, de você querer ficar alugando fã. Não, nunca. Garota louca! Nunca aluguei uma fã, um fã. Gente, eu não aluguei ele. Ele quis ficar com a gente no rolê, eu deixei. Falei, vem. Bora. Usar o fã, enfim, né? Vamos pro próximo, gente. Que usar, garota descompensada.